Música Filho, o meu coração se enche de orgulho Por te ver saudável e tão cheio de vida O tempo tem dado o crescimento que você precisa Para encarar o mundo de frente Crescer com ele é duro admitir que está crescendo E não é mais aquele bebezinho que eu carregava nos braços E ao mesmo tempo me alegro por te ver feliz Por te ver realizando seus sonhos com as próprias mãos Lembro-me dos seus primeiros passos E falando as suas primeiras palavras Você cresceu e continua lindo Pois a beleza mora dentro de você Que hoje e em todos os dias Possa haver alegria nesse seu coração Que bate forte na alegria da vida Por tudo que ela tem te dado Agora no seu aniversário Quero agradecer a Deus por ter colocado em meu caminho Me dando motivos para acreditar na vida Nos sonhos, nas tristezas e nas alegrias Obrigado por você existir Feliz aniversário meu filho Oh, we close our eyes The perfect life Life is only me Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem um avicude? Ah, 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 ah Precisamos só achar o jeito Ah, 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 ah De suavizar o lado rude Vamos ajudar-nos mutuamente Ah, 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 ah E somar as nossas qualidades Ah, 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 ah Pra fazer o mundo diferente Ah, 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 ah E tirar a força da maldade Ah, 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 ah Nós seremos anjos Vamos trabalhar Vamos trabalhar E acreditar E acreditar Que no futuro nós seremos anjos No planeta onde o amor Unicamente o amor Há de reinar Ah, 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 ah Quando cessam as desigualdades Ah, 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 ah Quando todos compartilham sonhos Ah, 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 ah Não usam mal a liberdade O mestre falou Sede perfeitos E nos ensinou esta lição Que somente o amor será eterno Nele está a nossa salvação Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que no mundo nós seremos anjos No planeta onde o amor Unicamente o amor adivinar Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que no futuro nós seremos anjos No planeta onde o amor Unicamente o amor Adivinar Amor 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 Amor